E aí beleza? Hoje o treino vai ser no Sesc Consolação Fizeram um pico muito foda de parkour lá e ele vai ficar todo o verão E eu não sei direito até que dia, mas tá muito da hora Pra quem não sabe esse é o quarto vídeo da série 20 dias de vlog E eu queria agradecer a todo mundo que tá dando o maior apoio Pessoal, vamos! Cheguei! Se liga nesse pico Olha a treta Na bita, hein? Eu tô realmente impressionado Sesc, tá de parabéns Então, esse é o novo estúdio do canal aqui, ó Obrigado aí Sesc por proporcionar essa incrível experiência Seguinte, tem muita gente falando que o canal tem pouca visualização e tal E tem pouco inscrito Meu, eu realmente faço o melhor que eu posso Em questão de conteúdo, produção Pra fazer aí com que o canal fique legal pra todo mundo E assim, não posso fazer nada se a galera gosta de banheira de Nutella Então, se você quer ajudar e tem alguma forma de ajudar Ajuda aí, compartilha os vídeos Dá uma força Então, vamos nessa aí, xablau Aí, seguinte A gente vai fazer um jogo aqui Eu vou criar uma linha E ele vai ter que fazer a minha linha E ele também E eu vou ter que fazer a linha que eles criaram Beleza? Então, vamos aí Primeiro Segundo Terceiro Aí, o Leandro vai passar a linha dele agora E ele vai passar ela explicando Então, vou fazer um tic tac precisão aqui Tic tac precisão Fazer a precisão pra venda na barra Tic tac Fazer uma corriguinha com o celular na barra Fazer a frela pra baixo E um sitezinho no final pra completar Só pra deixar bonitinho Caramba, maltratou Foda, mano Vai, desce Yeah Vamos lá Limbou Correu Passou Desceu Se preparou com o Poggy Preto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL